Olá, meus amores, muito bem-vindos ao meu canal. Gente, hoje tem um vídeo sobre a caixinha da Pink Box. E essa é a minha Pink Box do mês de fevereiro. Vamos conferir tudo que veio aqui nessa caixinha? Vamos lá. Gente, a minha caixinha de fevereiro veio recheada de coisas boas. Vamos conferir, tá certo? Como sempre, né? Ela vem assim, com esse lacinho fofinho. Aqui são os catálogos, tá? Ó. Pink Box. E veio, vamos ver se tem novidades, tá certo? Gente, na caixinha vem esse creme dental aqui, White Now, né? Pra clarear os dentes e dar brilho. É um brilho instantâneo, né? Um branco instantâneo. White Now Gloss Cheek. Não conheço. Tá? Vou provar. Veio também, gente, nessa caixinha, veio um sabonete líquido da Palmolive. Esse daqui, ó. Esse é Aromba Sensação. Né? Eu não conheço. Deixa eu ver se é cheiroso. Com óleo, gente. Ele é com óleo. É cheiroso. Ó. Ele é cheiroso. É um gelzinho, ó. Tá vendo? Um gel, né? É gostosinho. Com óleo. É bom agora no inverno, porque a pele é muito seca, né? Ver esse gel, esse do banho. Veio também, gente, é uma máscara, né? Máscara do Mar Morto. Olha que chique. Menina, é pra hidratar a pele, né? É sal do Mar Morto. Uma máscara de sal do Mar Morto, né, gente? Olha que chique. Com aquelas, assim, de... De rumã, né? Com aquelas frutas aqui, ó. Tá vendo? Da rumã. Pra hidratar a pele. Deve ser muito bom. Não conheço. Né? Ela é da Dermacel. Dermacel. Vamos ver. Gostei. 100% natural, gente. Tá? Ela é 100% natural. Uma aplicação. Vou testar, viu? Ver se eu gosto dessa máscara, né? Facial. Gente, veio também aqui na caixinha o creme. O hidratante, tá? Da Ritual. Eu gosto muito daquele meu outro que veio. Eu usei bastante, tá? Agora veio esse. É o Ritual of Sakura. Não conheço. Ele é orgânico, tá? Creme orgânico e tal. É maravilhoso. Cheiroso demais, gente. Bem... Bem cheiroso. Eu gosto muito dos produtos da Ritual. Quem me acompanha sabe que eu uso muito. Muito cheiroso, gente. Amei. Já vai direto... Já vai direto pra minha bolsinha. Ó. Ritual. Eu amo os produtos da Ritual. Gente, veio isso aqui também na minha caixinha. E, sinceramente, eu não sabia o que era. Eu abri antes da caixinha e eu tive que ler, né? Pesquisar pra saber o que era. Antes de eu passar alguma informação errada aqui pra vocês, tá certo? Gente, esse é da Benefit, tá? É Bene Tint. Da Benefit, tá? São gotinhas para dar cores. Gente, olha aqui. Eu não sabia realmente o que era. Eu pensei que era esmalte. Ó, gente. Que engraçado isso aqui. Ó, vermelho como sangue, né? Esse aqui é da Benefit, tá? Só uma mostrinha grátis. Gente, aí eu fui ler, né? Pra saber o que era. Você pode colocar três gotinhas aqui, ó. Três gotinhas, três gotinhas. E depois espalhar assim. E você fica rosadinha, né? Da cor. Ou então nos lábios também. Nos lábios também. Não sei se dá pra vocês verem. Aqui nos lábios, né? A pessoa coloca três gotinhas e deixa no lábio. E o lábio fica corado, né? Corado e hidratado. Eu não teria comprado. Mas já que venho na caixinha, eu vou provar. Eu vou... Depois eu falo pra vocês o que eu achei. Tá certo? Então, pessoal. Essa foi minha caixinha da Pink Box do mês de... De fevereiro. Eu gostei. Apesar que vieram umas coisas assim que... Não... Não me enche tantos olhos, né? Pra ser bem sincera. Porque também esse shampoo da Pamuliva eu tenho aqui em casa. De todas as maneiras, então... Mas vai ser usável, né? Vai ser usável. Essa pasta também eu vou testar. Ver se ela é boa mesmo. Eu gostei do produto da Ritual, né? Que ele no tamanho normal ele custa 27 francos, tá? Ele aqui está só no Amostra Grátis. Esse da Benefit, gente. Ele... Que traz cores... Cor, né? Pra... As bocheias e pros lábios. Ele é bem carinho. O preço dele normal da Benefit custa 45 francos. Mas essa também é o Amostra Grátis, né? E esse creme também eu gostei da... Pra... A máscara, né? Eu gostei. Que ele custa normalmente 3,90. Não vou dizer que eu amei essa caixinha desse mês, como o mês passado, que veio a paletinha. Quem não viu aí, vai aí no box de informações. E vê a caixinha de janeiro que veio com a paletinha de sombras, que eu gostei muito. E outros produtos mais, tá certo? Então, essa foi minha caixinha de fevereiro, tá? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha e se inscreve no canal, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!